Música Governo esforço na Fátima, onde reduz má nutrição e Timor-Leste. Diretor Executivo, Unidade e Missão Combatente, instante e informa, precisa esforço conjunto entre a linha Ministro da Cira, inclui parceiro de desenvolvimento na sociedade civil, onde atinge o trajeto para mitigação e manutrição no Timor-Leste e na ONU. Por tarde, o plano estratégico de desenvolvimento nacional, em 2030, tem que retomar 25%. Agora, o governo, o fundo, a mudança atual, ele promove o funcionamento, se concentra, transferir-te ao gabinete, sua silência, senhor vice-primeiro-ministro, para que eleva intervenção, se você parte consentir, mais força ali, se você acolha com a área agricultura. para que eleva intervenção no Ministro da Cira, para que eleva intervenção no Ministro da Cira, para que eleva a área de educação e estatal, e para que eleva continuasse o programa de merenda escolar. Depois, a Cira-Cira, nós estabelecemos um grupo de support group, grupo de supportos em nível da aldeia. O diretor geral, o Instituto Nacional de Saúde Pública, até o Ministro da Saúde, ou entidades relevantes, sempre sensibiliza a informação da comunidade russa em nível municipal, da sua aldeia, onde eleva conhecimento mais restaurável. Então, a entidade de Sra. Nabeque é a base. Nessa igreja, sociedade civil, nós temos que fazer um serviço muito com a Cira. Hoje, nós temos que fazer um serviço de papel, para depois ajudar a comunidade de Sra. Neninha, para que eleva praticar a Cira, e ao mesmo tempo, para que eleva praticar o estilo da vida, a Cira a Lourou, ser a prática, critério ser a Nenbeque, bem, bem, garante ser a nutricidade, que é a Nenha Moura. Do dados recente, o Ministério da Agricultura e da Pesca, taxa de manutenção, e a Timor-Leste, quase, lá em mudança, e atina em rua skin, e a Nenbe, e a Tina-Rihunrua Runulo, resista por cento, atunulo resinhito, virulação resinhato, no e a Tina-Rihunrua Rolescentolo, atudo, redução gigba por cento, atunulo resinhito, Virula Ida.